É, é, é o vilão dos fluxos, te levaram pro Mandelão Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bola de sinuca e me taco, taco, taco Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pro sinãozinho Vem me dar um papo, papo, pra sentar pro sinãozinho Vem me dar um papo, papo, pra sentar pro sinãozinho Vem me dar um papo, papo, pra sentar pro sinãozinho Vem me dar um papo, papo, pra sentar pro sinãozinho Eu tô na treta, na treta, cinco minutinho Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um papo, papo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Eu descobri o teu segredinho Você veio pra favela pra sentar pro sinhãozinho Vem me dar um papo, papo, pra sentar pro sinhãozinho Vem me dar um papo papo Assenta por isso, não sim Vem me dar um papo papo Assenta por isso, não sim Vem me dar um papo papo Assenta por isso, não sim I'm like a G6 Now I'm feeling so I'm like a G6 Now I'm feeling so I'm like a G6 Obrigado.